No Pacaembu, Corinthians e Fluminense. Chicão cobra falta com categoria e a bola vai para o fundo do gol. Final no Pacaembu, Corinthians 1, Fluminense 0. No Maracanã, o árbitro Francisco Nascimento marca a pênalti em cima de Camacho. Na cobrança, Wagner Love faz Flamengo 1 a 0 sobre o Grêmio Prudente. No começo do segundo tempo, Vanderlei toca devagarinho na saída de Bruno, para empatar. Vinícius Pacheco lança Juan, que pega de primeira e vence o goleiro Márcio. 2 a 1 Flamengo. Logo em seguida, Diego Maurício é derrubado na linha da área. Na cobrança do pênalti, Wagner Love fecha o placar. Flamengo 3, Grêmio Prudente 1. Beira Rio Internacional e São Paulo. Hernanes cobra falta para o tricolor. A bola bate na barreira e no rebote ele mesmo manda para o gol. 1 a 0. Segundo tempo. Hernanes recebe na área e passa para Fernandão marcar seu primeiro gol pelo São Paulo. 2 a 0. Final no Beira Rio. Internacional 0, São Paulo 2. Na ressacada, Havaí e Vasco. A defesa vascaína afasta mal e Roberto abre o placar. 1 a 0. Após belo passe de Anselmo, Robson define. Havaí 2, Vasco 0. Brinco de ouro, Guarani e Cruzeiro. Roger recebe e bate na saída de Fábio. 1 a 0, Bugri. Agora, Masola invade a área pela esquerda e passa para Roger que só empurra para o gol. 2 a 0. Segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Gil pega de primeira para diminuir para a Raposa. 2 a 1. Guerron empata. Thiago Ribeiro cruza e o equatoriano de cabeça marca. Final. Guarani 2, Cruzeiro também 2. O Mineirão, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Bola na área dos paranaenses. O goleiro afasta mal e Muriqui é do placar. 1 a 0. Agora, cruzamento da esquerda e Diego Tardalho de cabeça amplia. 2 a 0, Galo. Ricardinho recebe da esquerda e marca mais um. 3 a 0. No final da partida, Bruno Mineiro na pequena área desconta para o furacão. Final. Atlético Mineiro 3. Atlético Paranaense 1. No Castelão, Ceará e Vitória. Misael faz bela jogada e toca para o Washington marcar o gol da vitória. 1 a 0. Final. Ceará 1. Vitória 0. No Palestra Itália, Palmeiras e Grêmio. Bola na área do Grêmio. Rodrigo erra. E Everton abre o placar. 1 a 0. Everton de novo. Agora, ele pega o rebote de Vítor e amplia. 2 a 0, Verdão. Jonas recebe. Ajeita e bate cruzado para diminuir. 2 a 1. Segundo tempo. Hockenbach cobra a falta na área e Hugo deixa tudo igual para o Grêmio. 2 a 0. 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 Cleiton Xavier recebe da direita, antecipa a zaga gremista e fecha o placar. Palmeiras, 4. Grêmio, 2. No engenhão, Lúcio Flávio cobra a falta com perfeição e faz Botafogo 1 a 0 sobre o Goiás. No minuto seguinte, Herrera bate rasteiro. O goleiro Fábio solta e Somália aproveita a sobra. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. No segundo tempo, Lúcio Flávio avança pela direita e cruza baixo para Herrera. Sem marcação, ampliar. 3 a 0. Botafogo sobre o Goiás. 3 a 0. Botafogo, placar final. No Serra Dourada, Atlético Goianiense Santos. Gol só no segundo tempo. Wesley faz boa jogada e marca um golaço. 1 a 0, Peixe. Agora, Zé Eduardo recebe da esquerda e amplia. 2 a 0. Os goianos descontam. Boca recebe de Juninho e bate na saída de Felipe. Final, Atlético Goianiense 1, Santos 2.